Essa porta é um pouquinho pra nós. Bom, esse aqui é o ateliê do Claudio. O que você tá fazendo? Olha. Ih, tá de amor. Como é que vocês se conheceram? Ele era meu professor. Já logo no nosso primeiro encontro, a gente transou. Eu preciso de amor. Amor, é estar junto. Não vai aparecer, não! Pra convivência ser boa, como em todo relacionamento, tem que ter maturidade. E tudo, tudo, tudo se resume a respeito. Você sabe aquele projeto sobre hipóteses? Eu quero muito que você participe. Se a gente não fizer alguma coisa, não muda nada. Bac, meu. Soco na cara. Você quer vender esse filme? Ô, Renan. Meus pacientes não sabem. Se eu tenho um problema, um transtorno, o problema é meu. Aí, ó. Olha aqui. Tem ela. O que você acha dela? Não é nem um filme de rockstar. Você vai fazer um serviço de utilidade pública. A gente tá falando de coisas pessoais, velho. É um filme sério. Essa galera tá se expondo. Eu pensava que as pessoas iam ficar melhor sem mim. Comecei a me sentir... Significante pra todo mundo. Que é a minha relação com a minha doença. Não é um clipe de rock. É a minha vida. O que é isso? Você tá louca? Tem pra ir. Você tá doida? Tá ficando maluco? Eu tenho medo da solidão. Eu tô com a minha vida. Eu tô com um filme de rock. E aí, ó. Eu tô com um filme.